Essa banda conta com 90 integrantes, tem como regente o maestro Davi César Pereira e o maestro Fernando Amorim. Hoje na etapa regional Butantan, a banda do Colégio Bisconde de Porto Seguro apresenta como música de entrada Beverly Hills de John E. Davis, adaptação de Michael Sweeney. A música de avaliação será Invicta, do compositor James Swearingen, adaptação de Davi César e Fernando Gomes, com regência de Davi César Pereira. E a música de apresentação Viva na Vida, do compositor Gold Play, adaptação de Davi César Pereira e Fernando Gomes, com regência de Fernando Gomes. A banda do Colégio Bisconde de Porto Seguro tem como coreógrafo Roberto Moriano. O Colégio Bisconde de Porto Seguro agradece o convite e parabeniza a Prefeitura da cidade de São Paulo, através da Diretoria de Projetos Especiais Regional Butantan, pela organização desse evento. Banda Marcial Sênior do Colégio Bisconde de Porto Seguro, em julgamento! Banda Marcial Sênior do Colégio Bisconde de Porto Seguro, em julgamento! Banda Marcial Sênior do Colégio Bisconde de Porto Seguro, em julgamento! Banda Marcial Sênior do Colégio Bisconde de Porto Seguro, em julgamento! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.